Toda comemoração como essa do Dia Internacional da Mulher traz para a gente um momento de reflexões importantes, também de agradecimento a todas aquelas que nos antecederam e a responsabilidade para nós também de avançarmos. Quero deixar aqui um abraço para todas as mulheres, em especial, hoje como secretária da Agricultura, um abraço especial para as mulheres ligadas ao setor, tanto aquelas que cuidam de instituições, que trabalham em instituições, propriedades, pesquisa, mas as trabalhadoras rurais, principalmente as da agricultura familiar e vendo no histórico que talvez seja um dos lugares de maior discriminação, onde a mulher não tinha aposentadoria, não tinha políticas públicas de saúde e mais do que isso, só para citar um exemplo, os sindicatos onde se desenvolvem as políticas para avanços do setor só era permitida a participação dos homens. Então nós temos muito a avançar, muito a agradecer também, mas o desafio de estarmos juntas para todos esses avanços necessários para a maior qualidade de vida e para que a sociedade possa acolher todo o potencial das mulheres em qualquer setor para os avanços necessários para a humanidade. Um abraço a todas as mulheres.